Ele nos apresentou as estimativas de perda na distribuição de ICMS com as novas alíquotas interestaduais. Se viessem a ocorrer, haveria uma perda significativa para o Estado de São Paulo e, inclusive, para diversos dos municípios. Eu solicito que sejam transcritas aqui as tabelas que foram apresentadas pelo governador. O segundo ponto, o Fundo de Compensação de Exportações, a Lei Candir, o governador assinalou que os recursos destinados ao fundo são insuficientes para cobrir a renúncia de receita decorrente e representam fonte de atrito constante entre Estados e União. São Paulo recebe aproximadamente R$ 800 milhões por ano, montante inferior às perdas auferidas pelo Estado, total acumulado e estimado em R$ 31 bilhões em valores reais e uma perda anual estimada em R$ 4 bilhões. Do montante total destes recursos, 25% pertence aos municípios. Daí a necessidade da regulamentação do artigo 91 do ato das exposições constitucionais transitórias, pois isso favorece a devolução de créditos de contribuintes exportadores, estabelece os critérios para o ressarcimento não apenas das exportações, produtos primários e semi-elaborados, mas também dos créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente. No que diz respeito ao Fundo de Participação dos Estados, FPE, assinalou o governador Geraldo Alckmin que a partilha de recursos é um instrumento para a redução das desigualdades sociais no país e previsto constitucionalmente. A Lei Complementar 62 de 1989, declarada inconstitucional, determinou que 85% do FPE fosse repassado entre os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 15% aos Estados do Sul e Sudeste. São Paulo recebe 1% no atual modelo, aproximadamente R$ 390 milhões em 2010, mas seus critérios deveriam ser revistos a partir de 1992, o que não ocorreu. Como foi declarado inconstitucional em 2010, as regras atuais valem até 31 de dezembro de 2012 e dependem agora de nova regulamentação. A situação atual envolve uma subrepresentação de São Paulo nesta partilha de recursos da Federação, pois a FPE per capita no Estado de São Paulo, em 2010, foi de R$ 9,46, frente à média nacional de R$ 204,58. Nos modelos de partilha em debate, São Paulo tem a possibilidade de aumentar a sua participação nas receitas. Alguns modelos em discussão propõem nova participação do Estado, na ordem de 3% a 4% no total de recursos do FPE. É um tema de grande importância para o nosso Estado, certamente para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, a possibilidade dos percentuais do FPE se tornarem a base para a divisão de outros recursos na Federação e mecanismo auxiliar na compensação de perda de recursos com a mudança nos critérios de alíquotas interestaduais do ICMS. E aqui o governador nos apresentou, que eu peço também que seja transcrito a tabela da distribuição do FPE, segundo diferentes critérios e por população de cada um dos...